E vamos aqui a mais uma notícia, já deixando os créditos totais ao site Conexão Política. Folga até março. Câmara e Senado estão com agendas vazias até dia 27 de fevereiro. Casas legislativas estão em recesso desde 17 de fevereiro. Quem paga a conta é você, o contribuente. É quem custeia os salários, benefícios, regalias e tantos outros montantes que envolvem os gastos da União. Apesar de representar um valor tão alto aos cofres públicos, a atuação parlamentar está longe de representar um expediente do cidadão comum. Além disso, quando há feriados e dias maiores para folgas, os políticos tendem a gozar, gostar ainda mais dos períodos de descanso. Com o comando das principais comissões ainda indefinidos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem tender à folga do Carnaval de 2023. E as sessões com votações só devem ser retomadas em março. As agendas das duas casas estão vazias de 17 a 27 de fevereiro, conforme consulta feita pelo jornal Estadão nos registros do Congresso. Na Câmara estão previstas apenas reuniões do grupo de trabalho da reforma tributária nos dias 28 de fevereiro e 1 de março. O Senado, por sua vez, tem o registro somente de uma sessão de entrega da comenda de incentivo à cultura, também no último dia do mês. Há ainda uma sessão solene destinada a homenagear Rui Barbosa no dia 1º. O retorno depende, por hora, das negociações para as presidências das comissões. É isso aí, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam, deixem seu like e não se esqueçam de ativar o sininho de notificação. Agradeço a vocês pela companhia e até mais!